Amigos do cangaço da literatura, você sai do Nordeste e vem aqui para São Paulo. Nós estávamos aqui em frente ao MASP, deu uma moçada aí, tem uma vinda paulista. E aí tu vai caminhando, caminhando, aí quando escuta... Robério! Eu tomei um susto quando eu olhei para lá. Olha o que a gente encontra aqui, ó. Então, era uma felicidade. Como é que você conhece? Então, eu já participei do seu Face, das suas páginas. Da página do cangaço. Do cangaço da literatura. Eu sigo você, acho que desde o comecinho ainda. Ah lá, do comecinho. No canal, que era Verdade ou Mentira. Verdade ou Mentira, é. Daí eu estava no Face, eu estava no Lampião, né? Lampião, cangaço, não é dessa? Depois eu dei uma sumida, daí eu voltei de novo. É um prazer te encontrar, cara. É um prazer, não. Entendeu? Agora eu vou dar uma palhinha para vocês do som do vídeo. Tiago. Tiago. Em homenagem ao Lampião. Tiago de São Paulo. Venham aqui, ó. Em frente ao máximo. Não tem erro. Valeu, gente. Tchau. 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 Se você quiser ouvir a música toda, venha até aqui conhecer o Tiago. Esse é o cangaço na literatura. Mais um pouquinho. Valeu. Valeu, irmão. Valeu, meu irmão. Obrigado. É o seguinte, cara. Eu preciso te adicionar de novo. Tem como você colocar isso no meu Face quando você chegar um tempo, cara? Eu vou colocar no canal. Porque no meu Face você é Machado, Machado. Machado, Machado. Eu coloco no meu canal e marco você, cara. Você é o cara, Roberto. Obrigado, cara. Porque eu jamais saberei quem encontrar vocês aqui, entendeu? Não, mas... Então é uma honra mesmo. Quem se conhece, hora ou outra, acaba assim. Quem pensa em cultura, parece um imã, né? Cara, mano, eu vou aproveitar a oportunidade e vou fazer uma pergunta bem intensa. Vai. Cara, quando vocês foram lá na casa do Curisco lá, mano, aquele bagulho foi louco na noite. Foi muito louco, na noite. Sinistro. É, eu entrei lá e vi uma pessoa lá. Delegante. Não vi para andar, mas... Eu acho louco que o vídeo de vocês se escapita as paradas. Os ectopados nos bagulhos, né? Sempre. Eu falo assim porque eu sou agnóstico, né? Mas eu gosto de ler, me informar. É. Mas, porra, o vídeo de vocês é foda. Foi muito forte. É mais sinistro que aqueles de equipe sobrenatural. Também. Lembra a bruxa de Blair. Não, lembrou. Lembrou. Cara, mas foi um prazer, Alberto. Cara, vou tirar uma foto nossa aqui, viu? Guardar e divulgar alguma coisa.